Deixa eu te amar, por favor. Canta, Felipe Falcão! Eu quero buscar os seus olhos pros meus feitos mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu Deus Eu quero abraçar seus abraços nos meus formulantes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, vem me trazer o seu amor Vem, vem me trazer o seu amor Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu amor Vem, vem me trazer 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 o seu amor Por o seu jeito de amar, que eu aceito. Teve uma cantora lá do Paraná, a Nayara Azevedo, também participou com vocês. Eu vi tudo. Eu vejo o que eu gosto. É, né? Ah, vejo. O que eu não gosto, eu sou leigo naquilo que não me agrada muito, Manu. O que me agrada, eu vejo. E outra coisa, eu quero falar para o Brasil, e eu falo isso com autoridade, porque eu fiz muitos shows com o Felipe Falcão, levei eles para muitas cidades. É campeão de bilheteria, aonde vocês vão é sucesso de público. Eu posso falar com autoridade, não teve um show, viu? Não teve um show do Felipe Falcão, que nós tivemos menos de 15 mil pessoas. Não teve nenhum. Todos 15, 20, 30, 40 mil pessoas. E o público canta o sucesso de vocês, se agrada do show, porque é bem produzido. Então, eu posso falar, porque eu conheço com força. Isso, o nosso público é bem variado, né? Em outra coisa. E não é uma furtuna. Tem artista, tem coisa de 500 mil contas. Isso aqui é barato, a prefeitura. Aí você leva ele, Valgão, um grande espetáculo. Vem gente de 200 quilômetros, para poder aplaudir vocês, eu sei disso. O custo-benefício é muito bom, né? Porque a gente leva um público legal, tem uma história muito grande na música sertaneja. E é barato. É duas horas só de sucesso, o povo canta, e berra, e chora. Eu sei, eu estava lá, eu estava inclusive chorando e berrando junto. Eu lembro, eu lembro disso. Então, está o telefone no vídeo aí, filho. E se você quiser ligar para nós aqui do Modão, fica mais fácil. Você viu que nós estamos bem chegando. Fica mais fácil. Tá bom? Felipe Falcão, na sua festa, tenho certeza, é sucesso e recorde de público. Vamos aplaudir o Felipe Falcão.